Carleano Divulgações Namorar com você é gostoso demais Te dei meu coração e com ele cê sabe o que faz Me tornei seu menino e pra mim você se entregou Vivemos num mundo de felicidade e amor Você é a mistura perfeita, menina, mulher É moleca, sapeca, que sabe bem o que quer Quando moleca brinca não para no chão Quando mulher quase me mata de paixão Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Moleca, bonequinha, sapeca, vem, vem, vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Namorar com você é gostoso demais Te dei meu coração e com ele cê sabe o que faz Me tornei seu menino e pra mim você se entregou Vivemos num mundo de felicidade e amor Você é a mistura perfeita, menina, mulher É moleca, sabeca, que sabe bem o que quer Quando moleca brinca não para no chão Quando mulher quase me mata de paixão Moleca, bonequinha, sabeca, vem me dengar Vem me dengar Moleca, bonequinha, sabeca, vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Moleca, bonequinha, sabeca, vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Moleca, bonequinha, sabeca, vem, vem, vem me dengar Vem me vengar Então vem me vengar